Essa mina é agressiva, no quartinho e na nublina Ela bate, 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 bate lá em cima Ela bate, 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 bate lá em cima Да, da, 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 da Eu tomo a tomar Eu tomo a tomar Bom bom, 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 bom Bom, tá, impecet tenho A vida bear, me lavala es calão Fuku Boa, boa! Ele tá no top da putada e é o DJ Pansinho, moleque é o trio, esse é o trio!